Olá! No vídeo de hoje a gente veio falar sobre alguns mitos e lendas que envolvem as calopsitas. A gente ouve falar de muita coisa aí que a gente não sabe o fundamento, que não tem de onde surgiu, mas tá na internet, daí as pessoas leem e acham que aquilo é verdade absoluta. Então, gente, tem muita coisa errada na internet, tem muita mentira na internet, não acreditem em tudo que vocês leem. E daí eu vou fazer uma série sobre esses mitos e lendas que envolvem as calopsitas e hoje é o primeiro tema deles. O primeiro tema, gente, que é o de hoje, talvez seja o mais importante e o mais divulgado sem o menor sentido, que é as pessoas acreditam que elas têm que criar a calopsita na papinha pra ela ficar mansa. E isso é uma grande mentira. O que as pessoas confundem, gente, é que o seguinte, pra calopsita ficar mansa, quando ela é filhote, você tem que pegar ela um pouquinho todo dia pra ela ir se acostumando com você. Então, se ela tá lá sendo alimentada pelos pais e você pega ela um pouquinho todo dia, faz carinho, interage, né, leva ela de volta pros pais, ela vai ficar mansa, gente. Não tem nada a ver com comida, a ave ficar mansa. E aí tem gente que acha que é o fato de dar comida. Ah, é porque eu estou dando a papinha, então ela vai gostar de mim. Não, não, gente, não tem nada a ver. É o fato de você pegar a ave, de você interagir com ela. Então, você pode deixar os pais alimentarem a ave até a ave começar a comer sozinha. Não tem necessidade de você ficar alimentando por causa disso. Ah, Breno, mas eu quero que minha calopsita fique mansa, por isso que eu tirei ela dos pais e tô dando papinha. Não tem nada a ver isso, gente, nada a ver. Realmente, quando você tira dos pais e começa a dar papinha, ela vai ficar mansa. Mas não pela papinha, e sim pelo fato de estar convivendo com você, de você tá pegando ela todo dia um pouquinho pra dar papinha, ela vai se acostumando com você. Vocês entenderam? Não tem a ver com a comida, tem a ver com você pegar ela. Então, ela pode continuar com os pais, continuar sendo alimentada pelos pais, e você pegar um pouquinho todo dia, e ela vai ficar mansa do mesmo jeito. O pituco veio pra mim, já maiorzinho, eu não sei a idade certa que ele tinha, mas já era um filhote bem maior, e já era manso, só que ele não era acostumado comigo, e ele ficou melhor amigo da mamãe, né, muito. E eu também já tive outra calopsita, que eu peguei ela com 90 dias, ou seja, 3 meses. Ela não tinha sido alimentada com papinha, ela nunca tinha tido contato com ser humano, e eu peguei ela com 3 meses, em 3 dias ela tava mansa, gente. Então, depende do dono, depende da convivência, aqui no meu canal tem 2 vídeos sobre como amassar a calopsita, dá uma olhada lá, e para de acreditar que isso tem a ver com papinha, porque não tem a ver. E daí, como eu falei pra vocês no começo desse vídeo, eu vou fazer uma série sobre essas lendas e mitos que envolvem os calopsitas, coisas que circulam por aí na internet, né, sem o menor fundamento, e a gente vai desfazer um pouco desses mistérios. Espero que tenham gostado desse vídeo, se você gostou, clica em gostei pra gente, se você gosta desse assunto de aves e de calopsitas, se inscreve aqui no nosso canal, que toda semana tem vídeo novo, da mamãe e do pio, né, meu anjo? Deixa aqui embaixo se você quer ver mais a mamãe junto com o pio, ou só o pio sozinho, né, meu anjo? Porque às vezes a mamãe tá atrapalhando os vídeos, e a mamãe não quer atrapalhar também, né? Obrigada por assistir, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho